Olá, olá, comandantes e muito bem-vindos aqui a bordo do nosso Douglas C117D, também conhecido como o Super DC-3. É verdade, isto não é um DC-3 normal, isto é um Super DC-3, eu já vou explicar depois porque é que ele é chamado de Super DC-3. Mas vamos então primeiro levantar voo, vamos fechar aqui a porta atrás e vamos saltar aqui para o cockpit virtual. Então, estão a ver já aqui o cockpit, se lembram bem do DC-3 velho que nós vimos aqui da última vez, este cockpit não tem nada a ver, é um cockpit completamente modernizado. Temos aqui uma checklist e tudo muito engraçada, temos dois GPS, temos aqui o painel do piloto automático, temos aqui também os combustíveis em cima, temos bombas de combustível, muito diferente do nosso DC-3, que vimos aqui algumas semanas atrás, alguns meses atrás. Muito bem detalhar também este cockpit virtual, eu agora não lembro, mas acho que foi feito pela mesma equipa que fez o outro DC-3. Bem, vamos levantar voo então, temos aqui os flaps, vamos pôr um, dois, depois temos aqui aceleradores e essa coisa toda eu já opuso a trabalhar. Vamos então levantar voo aqui no nosso Douglas Super DC-3, nós que hoje estamos aqui no Texas, não é por nenhuma razão especial. Mas, estamos aqui em Fort Worth, no Texas, aí eu esqueci de ligar aqui as luzes da aterragem, olha, agora já está, já está, já está, já está. E já estamos no ar. Muito bem, vamos pôr o trem de aterragem em cima. E vamos pôr o nariz aqui um bocadinho para baixo, se tiverem ali a ver a velocidade vertical. Nós estamos aqui um bocadinho com o nariz por cima de mais. Vamos começar a tirar aqui o flaps. Tirar mais. Vou baixar aqui um bocadinho as RPM's também. Vamos ali para o verde. Ok, espetáculo. Então, Super DC-3, não é? Por que é que há um Super DC-3? Bem, o problema começou no final dos anos 40. E nessa altura o DC-3 era o rei dos céus, não é? Era o avião comercial mais popular. Mas ele tinha dois problemas. Ok, um problema é que por esta altura o DC-3 já tinha à volta de 20 anos. E as linhas aéreas já começavam a perder dinheiro com o DC-3. O outro problema ainda maior é que nesta altura também o governo dos Estados Unidos mudou as regras da aviação. Mudou as regras da aviação e estas novas regras, principalmente as regras de segurança, eram bastante mais fortes, ok? Eram bastante mais difíceis de cumprir. E o velhinho do DC-3 já não as conseguia cumprir. Portanto, estava na altura de encontrar um substituto para o rei dos céus, não é? E claro que o Douglas, não é? Que fez o DC-3, queriam ser eles a fazer o substituto dos DC-3. E eles pensaram o que é que poderiam fazer para arranjar o substituto que se estivesse à altura deste avião que era tão popular. Já agora, antes que me esqueça, isto é para abrir aqui a janela. Vamos voltar à história. Então, os engenheiros da Douglas pensaram, em vez de fazermos um avião novo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nos DC-3 todos que já estão aí a voar e vamos modificá-los, não é? Já que o avião é tão bom, usamos os mesmos DC-3, fazemos uma reconversão. Então, o que é que sucedeu? A reconversão consistia em quê? Consistia em motores novos, consistia em interiores também modernizados, e consistia em esticar a fuselagem e dar assim mais área útil ao avião. Que é este avião, nós estamos aqui a ver. Agora, se este modelo é maior, é mais longo ou não que o DC-3, eu não sei. Mas, eu vou acreditar que quem fez este modelo, teve isso em conta. Pelo menos nos motores, nota-se a diferença. Estes motores, que são os mesmos que foram utilizados no DC-4, são muito mais potentes. E, aliás, nós vemos aqui que nós já vamos a 170 nós de ground speed. Isto é muito mais rápido do que o outro DC-3, que vai normalmente a 130, 140. Então, o que é que aconteceu? Então, como é que isto se fazia? As companhias aéreas que tinham o velho DC-3, que eram muitas, entregavam o DC-3 à Douglas, e a Douglas fazia a reconversão dos DC-3, faziam três por semana, e depois entregavam de volta o DC-3 reconvertido em Super DC-3 às companhias aéreas por um custo. Só que o problema é que esse custo era mais alto do que as companhias aéreas pagaram há 20 anos atrás pelo DC-3 novo. Portanto, muitas torceram o nariz a isso. Então, vamos agora estar a pagar tanto dinheiro e ficar com os aviões velhos. Houve uma companhia aérea chamada a Capital Airlines, que fez a reconversão de três dos 23 DC-3 da frota, e ficou muito contente até com essa reconversão, e planeava reconverter todos, só que nunca chegou a fazer. Por isso, acabou por ser o DC-3, as outras companhias também não fizeram a reconversão, então o Super DC-3 acabou por ser bastante pouco usado. Foi um falhanço comercial, digamos assim. Neste DC-3 que nós estamos aqui a voar é a versão, chama-se C-117, e é uma versão feita para a marinha dos Estados Unidos, como vem ali, United States Navy, que não é muito diferente do Super DC-3 comercial, claro que adaptada aos requisitos da marinha dos Estados Unidos. Portanto, estão a ver que, até um avião melhor, é muito difícil usá-lo para substituir o original, que era tão popular, aliás, o original continua a voar hoje em alguns países. Portanto, esta é a história do Super DC-3, um avião que, apesar de ser muito bom, comercialmente foi um avião com muito insucesso. Há pessoas que dizem que, quando a Douglas estava a fazer a publicidade do seu novo avião, eles compararam o DC-3 e as economias que ele tinha e a qualidade com outros aviões semelhantes da época, como o Martin-404, e há quem diga que isso foi o erro grande da Douglas, porque as companhias aéreas poderão ver ali que, se calhar por mais um testão Zito 2, eles conseguiam comprar um avião novo, e estar a pagar realmente tanto dinheiro para bater realmente o mesmo avião, que é o mesmo avião, só ligeiramente modificado. A maior parte das companhias acabou por não, não aderir muito. Portanto, este é o Douglas Super DC-3, eu vou pôr os links na descrição, é um avião grátis. Vamos aqui outra vez só para o cockpit virtual, porque ele está tão bem feito. Está tão bem feito, vamos ver o que é que ele tem aqui. Está para esconder, que é clicando aqui. Pronto, assim sempre se vê melhor. Vamos ligar aqui as luzes. Aqui o panel light. Sim, estamos aqui bem. Portanto, aqui temos todas as luzes. Light, ah, pronto. Assim sim, assim estamos a ver bem. Depois temos aqui tudo o que é de anti-icing. Temos aqui o começo do motor, start-ups, primers, essa coisa toda. Depois aqui temos propellers, high over speed governor, aqui temos o fogo e apagar as tintores e essa coisa toda. Temos fuel dumps, podem carregar aqui. Aqui é todos os combustíveis, ele tem vários tanques de combustível, como podem estar aqui a ver. E depois tem as bombas de combustível, que podem estar automáticas ou não, para vocês fazerem aqui a mudança de combustível. Vocês mesmos. E depois aqui mais luzes, aviónics tropes, essas coisas todas. Aqui embaixo, temos aqui o pack normal. Está aqui um escondido. Isto é o DME, distance measuring equipment. Temos aqui o nosso termómetro. VORs, essa coisa toda vocês já conhecem. Depois temos aqui a manifold pressure e os RPM's do motor. Tudo o que é aqui do motor, óleos, coisa assim, está no amarelo porque é o carburetor air temperature. Está muito frio. Então podemos ligar aqui o carburetor heat. Vamos ver se isto melhora aqui. Já está no verde. Pronto. É sempre bom a gente ter aqui e ir aqui do olho nisto. Depois temos dois GPS's. Muito engraçado mesmo. Vocês podem desligar se quiserem ou podem ligar. Dá para escolher aqui mais ou menos luminosidade. Isto funciona tudo. Tudo muito bem, como um GPS normal. E pronto, aqui temos as coisas do motor. Nós já sabemos, temos aqui também o trim do pitch. Aqui o Elrond trim, rudder trim. Temos aqui a mistura. Vamos mudar aqui a mistura automática. Vocês têm rico e têm lim. Autolim. Este momento está no Autolim. Ah, e ainda tem aqui a lim. Para abrir. Portanto, se estiver a chover, já sabem, é só clicar aqui. E acho que é só o que eu tinha aqui a dizer. Muito bem feito também aqui a cabine. E depois tem aqui, então, a checklist. Shift 1 não faz nada. Shift 2. Tem aqui uma overview da carga. Shift 3. Tem também, dá para ver aqui tudo o que é motor. Tudo o que é temperaturas, acelerações. Está tudo aqui neste bloquinho. E aí, depois, Shift 5 e Shift 6. Tem aqui o controle de combustível, que é exatamente o mesmo que tem aqui. Depois Shift 7 eu disse que é que é alguma coisa da ignição. Eu ainda não experimentei a mexer nisto. E sobre este avião é só. É tudo o que eu tenho a dizer aqui. Portanto, já sabem. Vemos no próximo vídeo. Se gostaram, deixem aí o vosso like. E subscrevam para saber quando é que sai o próximo vídeo. Eu produzo isto com bastante regularidade. Portanto, se vocês gostam deste tipo de vídeos, têm que subscrever aí o meu canal. E deixem os comentários, se quiserem surgir, também alguns aviões, alguma coisa assim, estejam à vontade. E vejo-vos então no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Ah, e só mais uma coisa. Eu ainda não me fui embora. Até aí, no canto do ecrã, a lista de reprodução. Portanto, cliquem aí para ver todos os outros aviões que eu fiz também freeware. Agora sim, adeus.